É o canal hit dos bailes, só mandelão avançado E aí Didi Jackson Alves, pode lançar que é sucesso cachorro Aqui to meaço, novinha pega essa visão Ó aqui em quatro bocas, novinha pega a visão Vai descendo o bucetão Vai subindo o bucetão Vai descendo o bucetão Vai subindo o bucetão Ô novinha da Cash Box vai Senta na cabecinha Oi, seta na cabecinha Senta, seta na cabecinha Senta, seta na cabecinha E ae Didi Jackson Alves, pode lançar que é sucesso cachorro Aqui to meaço novinha pega essa visão Ó aqui em quatro bocas novinha pega a visão Vai descendo o bucetão Vai subindo o bucetão Vai descendo o bucetão Ô novinha da Cash Fox vai Senta na cabecinha Oi seta na cabecinha Oi seta na cabecinha Oi seta na cabecinha Oi seta na cabecinha Seta na cabecinha Trapa 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 Trapa